A gente andou o equivalente, talvez, do que a gente demoraria 10, 15 anos para andar, a gente foi forçado a andar em meses. A dificuldade maior foi se adaptar a ficar falando para a câmera, a tornar a conversa através da mídia importante e efetiva para as pessoas. Muitas vezes, às vezes, vinha na cabeça, pensou, será que a pessoa está realmente ouvindo? Ela deixou ali e foi fazer uma outra coisa na casa dela. Eu estava acostumado a falar, vendo a reação das pessoas, ou com uma emoção forte, ou com choro, ou com uma alegria, ou com um olhar atento e tal. De repente, você tem que falar só olhando para uma câmera, sem saber, de fato, se a pessoa está lá em casa comendo uma pizza, prestando atenção, com futebol na outra TV e o culto aqui nessa. É muito árdua a tarefa. A tarefa é muito difícil. Não só no aspecto da comunicação, de falar para uma câmera, mas de não saber como aquela palavra está sendo recebida e qual o processo de assimilação está acontecendo. Ocasiona um sentimento de estranheza em nós. E uma igreja tão grande como aqui, nossa igreja cabe quase mil pessoas praticamente, e celebrar de portas fechadas realmente não é fácil. O meio, que é a internet, exige algumas habilidades, exige um treinamento. Eu não posso agir diante da câmera como se eu estivesse em público. Eu preciso ter um olhar para a câmera, eu preciso ser mais objetivo, porque mídia, internet, Instagram, Facebook, todos esses meios, eles exigem uma certa rapidez. Foi um tempo de um bastante desafio ministerial, desafio também de emoções, porque você tinha que lidar com um turbilhão de emoções, mas eu acho que foi também, acrescentou muito, tanto ministerialmente falando, como para o nosso desenvolvimento mesmo. É difícil, porque você tem que, ao mesmo tempo que você tinha um contato direto com as pessoas, um olho no olho, um corpo a corpo, de repente você começou a falar com um objeto, uma máquina, e você percebia que as pessoas estavam ali também com você, só que de outra maneira. A gente teve que se adaptar de uma maneira total, completamente. A comunicação, que vocês estudam lá na faculdade. A gente teve que fazer uma faculdade rápida em uma semana, 15 dias. e como manter a atenção com os olhos fixados em uma lente. Não é fácil, não é bom, não é agradável, mas é o que a gente podia fazer. A primeira celebração aqui dentro foi, como que eu falo, não dá nem para expressar. Foi uma coisa triste, uma coisa assim que você sentia, parece que na alma, sabe? Aquela coisa, eu falo assim, gente, como que pode isso, né? A casa sempre cheia, você não tem ninguém, não pode ter ninguém, as pessoas querendo participar. Aí nós tentamos dar o máximo, o melhor, na PASCOM, para transmitir para as pessoas, como se estivesse aqui dentro. Nós não poderíamos deixar as pessoas, a nossa comunidade, sem participar, mesmo que distante. Então é desdobrar para fazer acontecer. Dentro da nossa capacidade, dentro do que nós temos, fazer o melhor. Igreja é comunicação, como eu falei, mas igreja é comunhão. Igreja é estar junto, mesmo... Estar junto mesmo a distância, mesmo a um metro e meio de distância, mas estar próximo, né? Então, nada substitui essa conversa que você pode ter íntima, de você conversar, ser orientado, orientar também, compartilhar a palavra, orar junto, mesmo que não de mãos dadas, porque não é as mãos dadas que unem, né? Mas é o coração ali envolvido pela mesma causa, né? Então, o presencial, ele é insubstituível. Online, você acaba, muitas vezes, fazendo outras coisas simultaneamente. Você acaba até ocupando a tua mente, até mesmo realizando algumas funções em casa ou trabalho, ao mesmo tempo que você assiste o culto. Então, a distração, a sonolência, você não consegue dar tanto ênfase a todo aquele conteúdo que você está recebendo. E o presencial, não. Você tem aquele tempo exclusivo para você receber da palavra de Deus. Nós temos discípulos e discípulas online que tomaram a decisão por Cristo online que só não vão poder ser batizados online. Mas vão poder ser preparados para o batismo online, vão poder ser preparados para se tornarem membros da igreja online. E quem sabe, se num primeiro momento não puderem congregar, vão continuar congregando online, sendo igreja do mesmo jeito. Tem uma série aí de práticas que foram surgindo nesse período da pandemia, realizadas num ambiente digital. Inclusive, ultrapassando as fronteiras das próprias igrejas ou das próprias comunidades. Antes era uma comunidade que se reunia ali na igreja da esquina do bairro. E começou, quando começaram a fazer essas práticas no ambiente digital, começaram a alcançar pessoas de outras regiões do país, inclusive de outras regiões do mundo. E a gente descobriu um mundo novo, na verdade, um universo novo. Um número enorme de pessoas que, às vezes, não conseguem se deslocar para vir à igreja. Tem muita gente que mora nas cidades aqui do nosso entorno, Pirapózinho, Regente Feijó, Martinópolis, Presidente Epitácio. Pessoas que agora podem acompanhar os nossos cultos. Por exemplo, numa casa em que, às vezes, vinha... Normalmente, a mulher é mais sensível à vivência religiosa, né? Numa casa, por exemplo, em que apenas ela vinha para a igreja, né? Para a missa, onde ela teve que deixar de vir e participar de forma virtual, consequentemente, às vezes, quem estava ali na casa com ela, esposo, filho, por mais que não estivesse participando ativamente, estava vendo ali, né? Estava escutando, estava vendo ali. Então, acredito que sim. De uma certa forma, tudo isso possibilitou a gente alcançar outras pessoas. A grande questão é o quanto que as pessoas... Quantas pessoas evangelizadas pelas redes sociais se tornarão discípulos verdadeiros de Cristo Jesus. Então, há uma diferença muito grande. Há um gap, há um vale entre as pessoas evangelizadas pelas redes sociais e as pessoas que são acompanhadas, discipuladas pela igreja em si. Eu creio que a tecnologia, os recursos audiovisuais, eu acho que são coisas que Deus permitiu que o homem criasse para que a gente pudesse passar por esse tempo também. Você imagina se fosse para colocar um milhão de pessoas dentro de um templo? Dois milhões. Como que seria feito isso? Não dá. Pelos meios de comunicação é possível, né? A igreja, ela precisa estar em todos os lugares falando com todas as pessoas. independentes da classe social, independente também da nacionalidade da pessoa. Então, os meios de comunicação são extremamente essenciais. Uma igreja que se não se comunica bem, que não se expressa bem, você pode até ter um alcance, mas você talvez não vai ter a assertividade, você não vai ter talvez a intencionalidade para atingir as pessoas, para realmente conectar com as pessoas. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que está no livro de Abacuque, quando Deus diz assim, quando o profeta diz, né? Ele diz assim que, escreve o que eu estou, quando Deus diz para o profeta, escreve o que eu estou falando para você em letras bem grandes, para que todos os que passarem pela estrada possam ver e entender. É engraçado que isso é um texto do Velho Testamento, de uma época em que a outdoor não fazia o menor sentido, né? Mas o que era isso? Era uma comunicação, era tornar clara a mensagem de Deus. As igrejas que já vinham fazendo toda essa dimensão religiosa no ambiente digital, com a pandemia, sem dúvida, deram um salto de qualidade muito grande, né? E aquelas igrejas e tradições religiosas que simplesmente tinham ojeriza, não queriam saber do ambiente digital, veio a pandemia, elas tiveram que rever os seus conceitos, né? Tiveram que, de alguma forma, fazer alguma coisa para poder dar conta também desse período que a gente viveu. Então também foi um passo significativo, né? Se abriram para o digital. Então, dos dois pontos de vista, teve um avanço muito importante. E a pandemia veio demonstrar que a igreja é muito maior do que a capacidade dos bancos. Ela é muito maior do que a capacidade do seu espaço físico. Aliás, a igreja da pandemia, ela expandiu o seu alcance de uma maneira fantástica, de uma maneira inimaginável, que deveria, ou no mínimo poderia, ter sido explorada há tempos antes. A partir do momento que nós conseguimos dar um passo à frente, a gente não pode voltar, né? A gente não pode regredir. Então, se conseguimos avançar na comunicação, na transmissão, isso precisa, pelo contrário, ser melhorado, ser aprimorado, né? E usado a nosso favor, né? Não podemos mais pensar num mundo eternamente físico, porque essa experiência pandêmica nos trouxe uma verdade, que se a intencionalidade e o bom uso das tecnologias ocorrer, o encontro também ocorre. Portanto, a boa comunicação também ocorre. A gente não tem só uma pessoa mais de idade, a gente tem uma galera jovem. Onde o jovem está? O jovem está no TikTok? O jovem está no Instagram? Então, vamos pra lá também. Vamos evangelizar lá também. E as nossas igrejas hoje, elas têm na sua mão a maior oportunidade da nossa geração de alcançar cidades, de alcançar estados, de alcançar nações, através da sua mensagem. Uma livezinha, que a gente muitas vezes não dá a ela o devido valor. Ela pode atravessar o mundo e fazer a diferença na vida de alguém que, porventura, não possa congregar em um templo, porque vive em um país onde o cristianismo seja perseguido. Mas ele tem acesso à minha live. Ele tem acesso àquela oração que eu fiz pelo meu membro, que está passando por um momento difícil, mas ele fala assim, isso é pra mim também. Ele tem acesso àquele versículo que, despretensiosamente, você posta num Reels, num Stories, ou seja onde for, e ele diz, isso é pra minha vida. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.